Mapeando mero mistério, mal me mexo, mesmo muito mal. Mente medindo mágoa, maldita mentira mágica, mais melodramática. Mas, moço, morrerá mulher monocromática? Meça minha maluca memória, mova-me, maravilhosa máquina mental. Meu milagre mordeu melancolia, mística malabarista musical. Mas, matutando minha matança, meu médico me mandou matar mesmo minha medrosa mente. Mente, mesmo a mente, mente mesmo. Mas, mentas memórias misturavam meus mortos modos. Me movi, muito medrosa. Minha mente, me mantém marchando. Meu mentor me melhora.